O trabalho em condição análoga a de escravo em suas diversas formas e o tráfico de pessoas são crimes previstos nos artigos 149 e 149-A do Código Penal e constituem grave violação aos direitos humanos. A dignidade da pessoa humana e o trabalho digno e decente são fundamentos do Estado Democrático de Direito em que se constitui a República Federativa do Brasil, como previsto no artigo 1º da Constituição Federal. Mas não basta a atipicidade penal da conduta ilícita, não basta a atuação singular das autoridades para coibir essa úlcera maligna que ainda contamina a nossa sociedade. O combate a esses crimes desafia a atuação conjunta, não só das autoridades e instituições, mas também dos cidadãos que têm papel importantíssimo das denúncias que levam à investigação e, ao final, ao resgate das vítimas e punição dos criminosos. Para tanto, é imperioso que haja um trabalho de conscientização social a respeito da importância do papel de cada um no combate a esses crimes. O Tribunal Regional do Trabalho Mineiro, por meio do Programa de Enfrentamento ao Trabalho Escravo e ao Tráfico de Pessoas e de Proteção ao Trabalho do Migrante, encontra-se empenhado em atuar nesse processo de esclarecimento e de conscientização social sobre a escravidão moderna e os meios de combatê-la. Participe, junte-se a nós na campanha de combate ao trabalho escravo. A sociedade conta com você. No dia 28 de janeiro, nós celebramos o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Essa data foi escolhida em homenagem aos três auditores fiscais do trabalho e ao motorista, que em 2004 foram assassinados durante uma inspeção para se apurar denúncias de trabalho escravo em fazendas de Minas Gerais. E essa data é muito significativa para nós do Programa de Enfrentamento ao Trabalho Escravo, ao Tráfico de Pessoas e de Proteção ao Trabalho do Migrante, porque a partir desse dia nós declaramos aberto o início da nossa campanha de 2024. Serão realizadas várias ações ao longo do ano, com o especial objetivo de esclarecer e levar conhecimento para a sociedade sobre o que é escravidão moderna. Infelizmente, o nosso Estado apresenta um elevado número de casos de trabalhadores submetidos a condições análogas à escravidão, seja mediante o pagamento de salários irrisórios, seja exposto a jornadas exaustivas, em ambientes de trabalho desumanos, em alojamentos precários, sem alimentação de qualidade, sem água potável, sem saneamento básico, sem respeito às regras de saúde e de segurança do trabalho. E esses casos, eles estão no nosso dia a dia, a todo momento, batem as portas da Justiça do Trabalho. É por isso que nós convidamos vocês para participarem da nossa campanha. Venha, junte-se a nós, conheça o que é escravidão moderna, saiba identificá-la e diga não ao trabalho escravo. Vamos juntos! O Programa de Enfrentamento ao Trabalho Escravo e ao Tráfico de Pessoas e de Proteção ao Trabalho do Migrante do Conselho Superior da Justiça do Trabalho desempenha uma função importantíssima no combate a essa terrível chaga que ainda hoje encontra-se presente na nossa sociedade. O trabalho em condições análogas de escravo, além de importar numa exploração desumana da pessoa trabalhadora, muitas vezes representa uma concorrência desleal com o empregador que efetivamente cumpre a legislação, pois não raras vezes o trabalho em condições análogas de escravo é usado como uma forma de diminuição dos custos da produção. Assim, a cooperação técnica entre as instituições, como a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego e a Polícia, dentre outras, pode representar o combate a essa forma de exploração, a celeridade no resgate do trabalhador escravizado e, o mais importante, o acolhimento desse trabalhador e o seu direcionamento a uma atividade produtiva e digna. A escravidão moderna é uma chaga que deve ser combatida, todos juntos no combate ao trabalho escravo, segundo a vice-presidência do Tribunal Regional do Trabalho, da Terceira Região e Escola Judicial. Nós do Gabinete 22 estamos juntos no combate ao trabalho escravo. Todos juntos contra o trabalho escravo, inclusive o programa de combate ao trabalho infantil. Todos juntos contra o trabalho escravo. Bem, nós da Polícia Militar recebemos o convite do Tribunal Regional do Trabalho, Terceira Região, para integrar um grupo que vai analisar exatamente qual é o protocolo ideal de atuação das forças do sistema de defesa social, sejam do nível federal, do nível estadual, e isso envolve a Justiça do Trabalho, a Polícia Militar de Minas Gerais, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, e todos que têm um interesse comum, que é tirar Minas Gerais desse ranking de Estado onde o trabalho escravo prepondera. Estamos no ranking há cinco anos como um dos Estados com o maior problema de trabalho escravo. Isso se deve também ao trabalho exitoso do Ministério do Trabalho e Emprego, que atua fortemente e identifica esses casos, trazendo à tona todo o problema que nós enfrentamos em Minas Gerais. Pela Polícia Militar, a gente quer propor um protocolo operacional, um procedimento operacional padrão, que atenda aos interesses de todas as instituições e que respeite a lei, tendo em vista que se trata de um crime previsto no nosso Código Penal. E a Polícia Militar já registra casos como esse, mas não é o foco principal da Polícia Militar. E a partir de então, nós queremos atuar de forma integrada, conjunta, e apoiar todos os órgãos que atuam primariamente nessa questão, já que nós temos capilaridade, estamos presentes nos 853 municípios, portanto, uma força policial que poderia atuar fortemente nessa questão, apoiando a Justiça do Trabalho. Pela Polícia Militar, é isso o nosso compromisso de fazer o melhor que for possível para ajudar, para apoiar todos os órgãos que atuam nessa questão tão importante para o Estado de Minas Gerais e para o nosso Brasil. O trabalho escravo é uma grave violação de direitos humanos e ocorre atualmente de forma diferente da escravidão dos períodos colonial e imperial, quando as pessoas eram presas a correntes e açoitadas. Hoje, o trabalho escravo é crime e ocorre pela submissão a trabalhos forçados, a jornadas exaustivas, a sujeição a condições degradantes ou restrição da locomoção por qualquer meio. Vamos, juntos, lutar pela conscientização e erradicação do trabalho escravo. Vamos todos juntos no combate ao trabalho escravo contemporâneo. Estamos todos juntos contra o trabalho escravo. Estamos juntas no combate ao trabalho escravo. O combate à escravidão contemporânea depende não só das autoridades públicas e políticas públicas, como da sociedade civil. Então, juntos, nós vamos conseguir erradicar essa prática criminosa tão perversa. Estamos na luta contra o trabalho escravo. Seguimos juntos no combate ao trabalho escravo. Somos todos contra o trabalho escravo. Vamos nos engajar nessa luta. Estamos todos juntos no combate ao trabalho escravo. Combater o trabalho escravo é reafirmar a nossa própria dignidade humana. A Amatra 3 participa do programa do combate ao trabalho escravo. É a prática de submeter pessoas às condições de trabalho degradantes e desumanas. Diga não ao trabalho escravo. A importância dessa interlocução entre os órgãos é muito importante porque o crime de combate ao trabalho escravo repercute muito na sociedade, nas questões trabalhistas, previdenciárias, criminais e os próprios direitos trabalhistas dos trabalhadores que têm que ser resguardados quando encontram-se naquela situação. Daí a importância da interlocução total entre os órgãos que são mundos públicos do Estado. Juntos no combate ao trabalho escravo.